Música Vamos para mais uma notícia. Imagem agora, imagem direto lá do local do banco, né? Da agência da Caixa Econômica. Vamos direto para a imagem. Cadê a imagem? Olha lá, olha lá. O policial pronto, já com o uniforme especial. E o que ele vai fazer? Ele está indo lá para dentro da agência, porque tem uma bomba lá dentro do Globocop. Faxé, o agente do Esquadrão Antibombas, acaba de entrar na agência da Caixa Econômica Federal, aqui em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. A informação é de que um dos explosivos continua lá dentro, intacto, então ainda ao risco de explosão. E esse especialista paramentado, você vê a imagem recuperada, acaba de entrar aqui na agência. Ele vai tentar desativar essa bomba, lembrando que a área inteira está interditada por motivo de segurança. Olha só, essa imagem tem cerca de um minuto, um minuto e meio, o momento exato em que ele entra ali na agência, usando uma roupa muito pesada, um equipamento de proteção, e nesse momento ele está lá dentro. Você vê imagens lá de baixo, olha só, da nossa equipe, que está acompanhando bem pertinho. Olha lá, dá para ver, inclusive, aquele agente na área ali dos caixas eletrônicos, e ele está procurando lá os explosivos, procurando exatamente o local onde está essa bomba para conseguir desativar esse equipamento. Faxé, ó. Obrigado, Guilherme Peixoto. Guilherme Peixoto é a realidade do Rio de Janeiro. Você vê no Bom Dia Rio, todos os dias de manhã, a gente mostrando ao vivo para você.